Música Oi galera do canal Hoje vamos aqui no amigão Ver se a gente encontra alguma coisa De miniaturas aí Pra estar mostrando aí no canal Tá ok? Vem aqui alguns carrinhos a pilha Bem bonito Mais alguns carrinhos a pilha Motor e a moto Loja do amigão aqui trazendo aí Mostrando aí pro canal Que há de miniaturas aí Escalas diversas Lamborghinis aí Polícia Azul, vermelha Preta Lamborghini normal Bastante variedade Com Bugatti Bugatti também é controle remoto Tá bem bonita a Mini R$29,00 R$29,00 E tá bem sortido aqui de miniaturas Quem gosta de moto Flicção R$29,99 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 Mais simples Mais simples aqui Muita variedade aí de carrinhos Aqui na loja do amigão No centro da cidade No centro da cidade Rio de Janeiro R$29,00 Essas miniaturas aqui são bem simples Essas miniaturas aqui são bem simplesinhas Quem coleciona a miniatura Geralmente corre delas Porque elas são bem simples R$29,99 E aqui temos os Top Speed Hot Wheels alternativos Tem até Porsche aqui Porsche tá bem bonito Apesar de ser um produto alternativo Um carro aqui de 007 DeLorean De volta para o futuro Esse aqui é o Terrant Da Hot Wheels Ganhou uma versão alternativa Ganhou uma versão alternativa aí 7,99 Hot Wheels alternativos Porsche tá bem bonito Tem outro Porsche aqui Também bem bonito Não deixa nada de ver Para os Hot Wheels Temos aqui uma pista Montar aqui um pequeno parquinho Algumas minis aqui Essas minis aqui são desse parque aqui Um parquinho 79,99 Garagem divertida Está bem sortido aqui Está bem sortido aqui Amigão Quem gosta de Porsche Esses Porsche também Então eu me vou pegar Porque eu já tinha os dois Estava só difícil de achar E agora voltou Um pouco a variedade Mais um Porsche aqui Mais um Porsche aqui No vídeo No vídeo E os carrinhos são assim Simples mesmo Eles vêm até desmontado Tem que botar as rodas Juntar as partes Porque eles não vêm pronto Tem que desmontar Tem que montar Tirar e montar Aqui gente Quem gosta de boneco Correte do Thor aqui Homem-Aranha Capitão América Batman Fontania do Thor Capitão América Mais carrinhos aqui Quem gosta de Playmobil Alternativos Kit de polícia Mais carrinho Controle remoto Caminhão militar 79,900 Aqui as Nerfs Alternativa Alternativa da Nerf Bem sortido Amigão Paczinho com Carrinho simples Alternativa Mais alguns Pac aqui Carrinho simples Bem levezinho Bem xinguelinhos mesmo Assim Assim Quando tem Esse negócio Aqui ó Ah Pra acessar Polícia Aqui Lago Ó De trás Mais carrinhos aqui Mais motos Futurísticos 9,99 Um labretinho aqui Para as meninas 16,99 16,99 Dois caminhões 16,99 Temos aqui uma carreta Com uma mini 9,99 Um ônibusinho aqui Então é isso gente Vídeo de hoje aí Mostrando aí o que tem De Minis Naturas Aqui no Amigão Da Rio de Janeiro Aqui no centro do Rio de Janeiro Espero que você tenha gostado Do vídeo aí Quem gostou Por favor Deixe o like Quem não é inscrito Por favor Se inscreva no canal Me ajuda A fazer o canal crescer Vamos sempre Estar trazendo aí Conteúdos Mostrando O que há de melhor aí No mundo Das miniaturas Vira aqui no Rio de Janeiro Vamos lá. Carro da Homem-Aranha. R$ 59,99. Também é controle remoto. Valeu, gente. Obrigado e abraço a todos. Fiquem bem. Tudo vai dar certo. Fiquem bem.